Não é que eu queria uma mansão, apenas um lugar agradável, com alguém que nos amasse, você sabe. Uma família. Estou sempre a sonhar, e mesmo se chorar, sou um vestido, bom banho com sabão, e um pente, se tivesse um... Lar é ter o que comer, jardim, um cão e eu, e uma casa na árvore, pode acreditar, e o que eu quero mais é uma família. Meu pai fez a fábrica com muita afeição, e me assusta que do que eu herdei, eu não tenha tanta força. Força de vontade eu sei, que nunca vai faltar em mim, pego a fábrica sim, e todos vão ver, novas diversões eu vou criar. É o que eu sonhei, e este sonho vive em mim, nunca vai morrer o que sonhei. Com carinho eu sonhei, e pensarei. Sonhar é como um segredo que se deixa germinar. Sonhar é o que o coração quer nos falar. Se tivesse pai e mãe, uma família sim, passear no sol de verão, é muito bom. Com ardor, com amor, faço milagres. Pense bem, porque também sonhei, e este sonho vive em mim. Nunca vai morrer, porque sonhei, com carinho eu sonhei. É só ter fé, e sempre sonhar, e sempre sonhar. O sonhador, o seu sonho é tão sincero. Ele vive em mim, ele vai se tornar vivo.